Amigo, estou aqui. Não, 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 pera aí. Nossa, eles passaram por dentro, velho. Tem que dar a volta, meu Deus do céu. Dá a volta por fora da cadeia, galera. Eu sei onde vocês estão indo, é dentro da cadeia, meu amigo. Olha o negócio, viu não? O RC-4 tem que rolar. Perda. Ai. Vamos dar a volta de tudo. Na festa de água. Aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui na frente. Aqui. Caralho, olha aí. Cadê o Robiato? Pior que olhando legal assim o chefe pessoalmente, o tal do Renan da Penha parece com ele mesmo. Igualzinho, pô. Olha aí pra você ver, ô, ô, Levi. É, Renan da Penha no Metropeak. Renan. Só esperar ela. Olá, Lari. Ela está sendo presa. Caralho, é minha cara, velho. Ela está sendo presa mesmo. Essa é teu gêmeo não, chefe. Mano. Porra, o maluco é minha... Esse aqui é eu, pô. É, eu até pensei que ele pegou uma foto sua quando eu vi. Caralho. Feio igual, não entendi. Se perdeu total, pô. Isso aí pra forjar o maluco é dois pia. É. É, esse aqui eu tenho um milhão e meio de motivos pra falar que não era eu, né? Porque tem uns três caras aí que é igual. Eu não sei se dá pra dar tiro aí. É, só a Zené. Mas ele tem tapoagem. Quer dizer, ele não tem. Bom, enquanto a Lara é preta, eu vou mijar ali no banheiro. Ué, o cara teve que desabafar e ela não vai ter banheiro. Só sai, não. Bom, bonito você não é. Ok, Miguel. Olha pra essa lata. Vê o que você acha dela. Meu Deus. Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, mano? Bota a devolita. Em que crebre-ereiro você... Eu sou louro, meu amigo. É porque eu coloquei a máquina baixa. Tu pagou, foi? Baixa? Parece que você raspou na gilete de raspar o saco do banheiro. Frente e pica atrás, pô. Você sabe que se for no BK, você consegue um hamburgão de graça, né? Ai, chefe. Ai, menina aí sabe como levantar a autoestima do homem, viu? Fala aí, carioca. Carioca? Ah, tá aí ali então, porra. Ah, ele é carioca. Um pouquinho, só um pouquinho, grosso. Sério, mas até te ajudou, só não dá pra fazer milagre, né? Não, milagre não tem problema. O Stélio mudou alguma coisa? Ele não sabe a mesma coisa de sempre, não? Que isso, outro. Foi apagado na falada, só isso também. Que isso, cara. Aí, a foda tá vendo aí, chato? Caramba. É só assim, ó. Sério, tá tudo bem. Vai no botox. Bota um botox na testa, tira a ruga. É carinho. Olha a costa, Leandr. É, no Zep Linter. Já pegou o número dele, já liga. Ele traz o amor em sete dias. Me fala o endereço que eu nunca ia. Tem milagre também, mas dá pra você tentar. Esse boneco tá com a cara do boneco do SPK. Depois que o soco que você conta da Babi... É, né? Só falta a Lari. Masado, a Babi nem pra dar uma chance pra ele ontem. Eu não. Um homem velho desse? Vamos começar aí a nossa semana. Cadê a Lari? A nossa semana, não. Nossas duas semanas. Pô, não. Na real, falta a Lari e a Dama. A Dama tá dormindo. É, faltam as duas. E a minha também. Já acordou. Já acordou e foi dormir. A minha só ia dormir? Uhum. A minha não conta, não. Perfeito. Seguiremos, então, galera. Assuntos iniciais até chegar no ponto, né? Temos algo aí? Algum feedback? Algo que eu devo saber? Roberto? Conversa aí, patrão. É. Deixa eu só ver se a Lari já não foi presa, rapidão. Só pra gente dar continuidade também. Uma coisa boa que eu sei, pra hoje adiantar. Uhum. Que é... É porque eu não sei se pode... Deixa eu ver se pode falar pra ele. Grata a Deus quando Coringa toca peru. Sei que está escrito ao contrário, mas não quero que apague um comentário. Peru toca Coringa quando Deus a grato. Se mandar no grupo, a gente não está no grupo não, eles. Ela está aqui. Não tem que salvar ninguém, não, velho. Só veio. Tem uns 10 viaturas atrás de mim. Não tem nada. Não foi dar tiro na mecânica. Não, eu estava olhando no corpo dele lá, né? Nunca tive essa chance. Aí veio 11 viaturas atrás de mim. Não. A mesma casa, velho. Não. Devia ter fratório da... Da... Não estava precisando daquele, não. Tinha muita polícia. Tá, agora a roupa de cadeia, velho. Agora pode dar continuidade. Pronto. Pode começar, velho. Tá, então, rapaziada. Iniciaremos agora a nossa semana aí de tudo o que aconteceu desde o dia que vocês estiveram aí até o dia de hoje. Antes de começarmos todos a falar, queria saber se tem alguém que quer dizer algo que rolou que foi importante ou pontual, que deve ser dito aqui ou não. Tirando os bagulho que eu já te falei, eu acho que não. De reunião, produto... Foi tudo organizado. ...meta. Acho que não tem nada, não. Você me falou também que tinha pessoas que já estavam para sair. Quem que é? É o Tô, esse que falou com você. É o... Eu, o Maconha e a Nath. É a Nath e o Maconha. Pode falar aí, galera. Tá tranquilo, velho. Não, não. Pensei que ia esperar para falar o resto do pessoal aí, mas é basicamente isso mesmo, chefe. Tipo assim... Rapaziada, é resenha e pá, mas sinto que eu realmente não... Não me adequei o espaço e pá. Senti que eu não dou 100% de mim no bagulho, tá ligado? Comecei a primeira semana focadão aí, mas conforme o tempo foi passando, fui estagnando, por isso sei lá, eu só não sentia a vibe mesmo, tá ligado? Nada contra ninguém, real mesmo, mas eu só não sentia a vibe mesmo do bagulho e por isso que a minha decisão foi tomada faz um tempo já sobre isso daí. Tanto que eu tava ausente aí, desculpei quem, né, que eu tava assinado no bagulho, também deixei a responsa aí, mas já tinha largado faz tempo já o bagulho, porque eu desfoquei total e eu sei que eu não sou assim, tá ligado? Eu não sou desfocado desse jeito. Infelizmente, ele aqui dentro eu fui desfocado, porque eu realmente não senti... Tem que sentir, pô. Eu não senti. Lógico. Boa, boa. Quem mais? Eu, eu não sou muito boa falando não, mas nada contra ninguém também, tanto que no começo, conversei até com o Roberto Carlos, fiquei ausente aí, mas não foi escolha minha não, foi férias mesmo, mas... É isso. Não sei, rapaziada, tá tranquilo, agradeço o tempo que vocês tiveram com a gente aí então. A gente vai dar, né, que como foi explicado, pra gente poder continuar a reunião aí com a rapaziada que vai ficar. Pode ser? Fechou, fechou. Então só... Passar-lhe a faca, pra polícia não brotar aqui? Lógico, lógico. Tá, sai de perto aí, pra ninguém tomar uma facada assim. Valeu aí, rapaziada. Tamo junto. Opa! Tamo junto, rapaziada. Onde vocês forem, que dê tudo certo aí, véi. Tamo junto, hein. Vocês independente de onde vocês estiverem já. Tchau, tchau. É nóis. Então, tchau. Valeu aí, Nathalie. Tamo junto. Sucesso pra você também. Obrigada, Levi. Valeu. Tamo junto. Que isso? Pô, quem que toma uma facada e dá uma risada e fala o que é isso? Foi ela. O que é isso? Passa ação eu agora. Já tô no show. Tudo bem, rapaziada. Agora nós vamos fazer o seguinte. Duas rodas. Dentro de uma roda, a galera que sabe que tá participando de uma parada aí desde o começo. E na roda maior, a galera que só tá trampando aí que chegou depois. Peço, por favor, pra que a rapaziada que esteja só observando aí não comentem, não falem o que acha, a não ser que seja perguntado. Porque isso aqui é realmente um assunto sério, entendeu? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ficar sem um de novo. E esse um está muito bem representado aí até então, porque estão mandando bem pra caralho. Dá pra ver que a sinergia da galera já tá outra parada. A dama não tá aqui, mas ela não vai poder votar, mas ela pode ser votada. Mas de qualquer jeito ela só será cobrada quando ela estiver aí. Então, assim, a gente vai esperar ela chegar, vai explicar o que aconteceu e aí ela vai ser passada. Caso ela seja a que foi mais votada no dia. Caso não, a gente só tem aí uma pessoa menos pra votar que era pra ser ela. Entendeu? ou não? Uhum. Show de bola, então. Rapaziada, o que que faremos, mano? É... Queria saber se tem alguma coisa que vocês querem falar um pro outro, porque vai ser daquele mesmo esquema. Voto seco, explicação e já era. Vapo. A gente já tem uma intimidade maior, porque vocês já estão aqui há mais tempo, a gente tá fazendo as paradas juntos tem tempo. Só que isso aqui é a regra do game, né, mano? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Então, assim, é o momento que se vocês quiserem trocar ideia, fique à vontade. Vou falar de mim, tá? Pode? Lógico. Eu amo esse momento. Acho que todo mundo viu que eu não dei 100% de mim nessa semana por questões minha mesmo, sabe? Não é nada contra ninguém. É... Só um cansaço aí, né? Porque eu não sou um robô, sabe? Que eu vou ficar 100% ali. Mas é só isso que eu queria dizer. Mais alguém? Ah, pô. Eu também não. Não vai falar não. É. Tá, vamos lá, rapaziada. Hoje é votação. Eu quero que vocês votem na pessoa que vocês imaginam que não esteja agregando em diversas áreas do nosso dia a dia. E quando eu falo diversas áreas, hoje o foco não é só em quem tá fazendo mais, nem quem tá fazendo menos. O foco é quem que você vai tirar que você acha que não vai agregar em diversas áreas diferentes da nossa empresa. Porra! Quem que você acha que tipo assim, cara, com o tempo que já teve, com o que a gente já fez, não é a pessoa que tá merecendo continuar pelo... pelas áreas aí da vida. Se é que vocês me entendem, entendeu? Tipo habilidades, exemplo assim? Não, habilidades não. Não é tipo assim, aquele ali eu vou votar porque ele não é bom de bala, não. É o cara que é mais completo. Completo que eu falo é tipo assim, ele ajudou aqui, ele fez aquilo ali, ele tá participando daquilo ali, agora o cara que, mano, a gente fez aquilo, ele não tava. Aí a gente foi lá fazer aquilo, ele também não tava. Aí, isso aí. Ah, tá, entendi. É nem menos participativo a palavra. É o cara que... Pô, mano... Puta que pariu, hein, véi? Não agrega em diversas áreas diferentes como outra pessoa agregaria. E hoje a gente vai fazer essa parada ficar um pouco mais interessante. A gente vai começar... Ô, Roberto, vem aqui pra minha direita. A gente vai começar da minha esquerda pra direita. e vocês vão falar um nome que vocês acham que agrega muito. E esse nome vai ter carta branca no dia de hoje. Não, não acredito. Desculpa. É pra votar em um nome e a pessoa... Um nome é o cara que vai falar tipo assim, mano, quem que é o que mais agrega? Quem que foi a pessoa das últimas duas semanas que se destacou? Quem que é a pessoa que acha que, pô, mano, é muito boa, merece, quem que é a pessoa que tem que estar... Esse é o nome. Cada um vai falar o nome. O nome mais votado tem carta branca do dia de hoje. Ele não sai de jeito nenhum. E aí ele é a pessoa que vai votar como se fosse a dama ainda, entendeu? Fechou? Pode começar da esquerda pra minha direita, Babi. É, não sei se vale o Roberto, porque é o que sempre tá aí, né? Então ele não vale, então o APA, que eu vejo que ele sempre tá aí. Ele foi o que eu vi mais aqui, que tava em tudo, ajudou todo mundo. Então acho que pra mim é ele. Tá. Agora o meu voto? Não. Por enquanto a roda é só do... Tá ligado? Beleza. A pá voltou no véio. Ok. Liu. A pá. A pá. Ok. Montanha. A pá. A pá. Ok. Véio. Eu vou no A pá também. A pá. Perfeito. Larissa. A pá. Beleza. E Roberto Carlos. Não, velho. Perfeito. Então a pá foi o mais votado aí, né? Todo mundo tá de acordo? Sim, sim. Beleza, rapaziada. É... A pá, toma aqui. Hoje quem dá o PD é você. É você. Pode fechar a roda vocês aí. Menos Roberto e a pá. Vem pra cá, pá. Não, onde você tá indo, Montanha? É pra fechar a roda. Fecha a roda aí vocês. Isso. Vamos lá, rapaziada. São seis pessoas que podem ser votadas hoje. Vocês cinco e a... Dama, certo? Lembrando que a votação não é por, tipo, motivos que já foram passados. A gente já tivemos duas reuniões. Então apaga sempre que a gente começa a semana, logo depois do PD. Então hoje a gente só vai levar em pauta, se vocês forem justificar, argumentar, sei lá, coisas que foram depois do que já aconteceu o PD. Se tiver qualquer tipo de argumento antigo ou hoje, se tiver qualquer tipo de argumento sem nenhum... Como é que chama quando você tem um... Confirmação. Álibi. Se você não tiver nenhum álibi e a galera fala, mano, eu não vi isso, isso é mentira, e você não tiver nenhum álibi, você também será cobrado. Estamos na nossa reta final. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, sim. Tudo bem. Alguém quer começar a votação ou a gente escolhe aqui na ordem? Pode começar então, Babi. É... Eu vou... Como ele falou, né? A pessoa que eu menos vi em tudo que a gente fez essa semana é a Dama. Ela que menos tá aqui em tudo que a gente fez essa semana. Então, pra mim, a minha opinião justa é votar nela. Então o meu voto é nela. Pode ir, Leo. A gente não tá te escutando. É... É, eu voto na Dama. Porque... Infelizmente é isso. É a mesma coisa que a Babi falou. Caralho, já vi tudo, mano. A Dama vai... Ela não tá aqui hoje. Posso ir? Pode. Eu voto na Dama. Com motivo também de serviço também. Trampo, tá ligado? A gente não pode estar presente em algumas horas. Só isso mesmo. Nossa. A Dama vai tomar porque não tá. Puta que... Posso falar? Pode falar. Eu... Eu vou votar na Dama também pelo... Pelo motivo do geral aí, pô. Porque foi a pessoa que eu menos vi presente aí com a gente na semana aí. É. Nas atividades que a gente fez. Clarissa? O que eu vou falar não vai mudar, né? Então... Eu voto na Babi. Tá. E a pá? Eu posso perguntar o motivo? Ou não? Lógico. Qual? Por que você vota em mim? Lógico. Pelo conteúdo, você pode até voar no cabelo dela e a CESUS. Pau! 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 Eu não vou dar o motivo da Dama não estar aqui. Entregado? Mas é o seguinte... É... Todo mundo deu o mesmo motivo da Dama. Se a Dama estivesse aqui, eu acho que ninguém votaria nela. Eu votaria. Esse é o meu ponto de vista. Se ela estivesse aqui, ninguém ia votar nela. É a mesma coisa do Igor. O Igor... Todo mundo deu o mesmo motivo. Mas ninguém falou nada. Posso fazer uma pergunta pra geral ou... Ou o Levi ou não? Pra... Vocês estão de fora? Vocês estão me escutando quem tá aí de fora ou não? Tamo sim, tamo sim, mano. De todo mundo aqui... Ela é a pessoa que vocês menos viram aqui? Ou não? Eu concordo com isso aí. De ou não por o Ablar que eu não tava há muito tempo no desmante. Eu fico na parte da noite. É, tirando a Pablita. Eu fico na madrugada. Nesse aspecto aí de presença, ausência, é verdade. Ela foi a que eu vi menos. Foi o que ele perguntou. O motivo que ele pediu hoje. Independente do que fosse, eu votaria nela hoje. Por esse motivo que ele falou. E eu também falaria a mesma coisa se ela estivesse aqui também. Por causa disso? Não. Sim, aí... É de você. Era só pra saber o motivo que você queria votar em mim mesmo. Mas é isso, rapaz. Relaxa. É... Pera aí, eu acho que... É que você perguntou por que que... Ela votou em você, né? É. Eu queria saber o motivo de mim, não dela. O motivo. Vamos lá, Adão. No primeiro dia que chegou... Por que que tu votou no Liga? Calma aí, calma aí. Desculpa aí, por não meter aqui, mas... Sim, sim, sim. Você lembra o que o Levi falou, né? Sim, sim, desculpa. É a partir daquele dia pra frente. O Levi falou. Tá, tá. Mas é isso. Tá, tá. Tudo bem. Então, eu voto na Babi e é isso. Eu posso falar só uma coisa antes de acabar? Pode. É... Não, pra mim, não teve motivo nenhum. Não sei se você tá guardando algum rancor aí. Não tenho rancor. De outros dias. Não tenho rancor. Mas você não deu um motivo, né? Plausível pra mim. Tá bom. Como ele falou que tudo zera, tô tentando conversar comigo de boa. Tentei conversar um pouco essa semana com o Leon. Não sei se ele ainda tá meio assim comigo ou não. Então, fiquei... Conversei com ele um pouquinho. O Leon sabe. Eu conversei com você um pouquinho, né? Conversei, troquei uns papos com ele. Deixei mais à vontade na dele pra gente voltar a conversar igual sempre. Converso com todo mundo aqui. E você, eu não senti essa abertura. Então, eu deixei mais par. Então, tipo assim, você tá votando em mim, eu espero que você tenha um motivo muito bom pra você votar em mim. Ou qualquer motivo. Porque até agora você não teve nenhum. Você falou que não tem nada contra mim. Então, tipo assim, votou em mim por quê? Mas é só isso mesmo. Não fica preocupado não que toda semana a gente zera. Tô todo mundo aqui. Infelizmente, concorrendo, né? Agora é uma vaga, mas... Tava nós aqui desde o início. Espero que a gente continue junto. E toda semana zera, gente. E é isso. É só isso que eu tinha pra falar mesmo. Ah, pá. Ah, pá. Roberto? Eu voto? Você vota, irmão. Você sempre vota. Eita, Roberto. Ah, me pegaram de surpresa aqui, rapaziada. Foi mal. Não tinha nada em mente. Grita aí, Roberto. Me pegaram de surpresa. É... Vou votar no Leon. Sem motivo. Só manter meu voto tudo mesmo. Não tem motivo, não. Então, beleza, rapaziada. É isso. A dama foi a mais votada hoje. Não sei se foi por ausência. Ainda não entendi o motivo, mas... Foi a mais votada. Quando ela estiver aí, a gente vai se juntar. E aí a gente... Valeu, geral, que colou aí. Lembrando que acabamos de zerar. Hoje é uma quinta-feira. Na quinta-feira que vem, teremos de novo essa aqui. E eu acredito que vai ser uma das últimas aí. Porque a gente já tá bem alinhado. Ou não. Vambora? Geral liberado aí, rapaziada. Bora, 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 bora. Vamos embora, vamos embora. Bora, galera do carro que é de americano. Rapaz, rapaz, rapaz. Voltei aqui, caga. Rapaz. Pode ir, pá. Eu já me caguei aqui, filho. Voltei aqui, menino. Olha seu carro. Hã? Tem mais uma vaga aqui, se alguém quiser vir. Obrigado, apá. Rapaziada, todos me escutam? Com a reunião de hoje, temos Roberto e Apá já fixos na família. Perfeito? Perfeito. Boa. Parabéns aí, apá. Parabéns, 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 apá. Dá dois por alto aí, apá. Tem que ter�가 de ter. Com o bem, pra comer o bem. Meu amigo... Mano, a dama... Puta que paneladaça. Mano, a dama foi panelada hoje ou não foi não? Escapa nóis só. Não foi não. Não foi, você acha? Não. Ela... Calma aí. Ela é uma das que tá mais atrás na meta que iniciou no domingo de noite. Ah, então tá explicado. Eu achei que a galera tinha votado nela porque ela não tava aí hoje, tá ligado? Pode ser que também seja. Ou seja, eu ia falar pra não votar nada. Não, mas aí ia ser foda, pô. Mas aí ia ser foda. Porque aí senão a pessoa falta no dia da parada e aí fica fácil pra ela se safar, tá ligado? É o outro tipo. Sim. Porque... Mas eu já tava escutando papinho aí, isso, aquilo e realmente ela já ia ser votada mesmo. Tá geral de folga aí, rapaziada. Os trabalhos só voltam amanhã, hein? Ninguém aí, por favor, vai pro desmanche não. Vão pra pista, vão se divertir, desestressar. Atrás dela de meta só tá lá. De acordo, de acordo. Patrão. Como que é? Bom desconto pra geral. Patrão. O Robertinho, tem como tu vem aqui na garagem aqui pra te passar, né? Ah, é verdade. Passa pro APA, missão. Passa pro APA, o APA tá... Tá acertado. APA, APA. APA, APA. Atrás da dança, tipo, hoje é quinta, segunda, terça, quarta, quatro dias. E a Lari fez cinco mil de meta só, pô. Mano, então, vou te falar. O que acontece? Eu tô estranhando, mano, que no começo a Babi tinha muita moral com a galera e parece que agora a Babi não tem essa moral toda, tá ligado? Você quer fazer aquele bagulho lá que a gente ia fazer mais tarde agora que tá doido? O que aconteceu, mano? Não, é que o pior é que ela tem a moral com todo mundo. Será que a Babi se queimou na semana que ela foi 0-1, que a galera meio que olhou ela como, tipo, o chefe e não gostou? Eu vou te falar isso. E você, eu ia te falar pra você deixar o povo votar em mim. Porque eu te juro que se pudesse votar em mim, eu ia receber uns quatro votos ali. Ué, por quê? Porque a rapaziada não gosta de ser mandada ao leveiro. Hum, não faz sentido. Ah, você tá fazendo isso? Não faz isso, faz de outro jeito, já fecha a cara. Quer um exemplo hoje? Hoje, o desmancho tava uma bagunça. O que eu falei? Rapaziada, vamos separar em dupla, você divide o caminhão com sua dupla. Enquanto um tá lá desovando, o outro tá desmanchando o carro aqui e você se reveza, pra não virar uma bagunça. E ficou assim, foi de boa. Ficou umas uma hora e meia, assim. Aí, quando sobrou um, eu peguei esse que sobrou e fui pra praia caçar povra. Quando voltou, eu falei, rapaziada, troca as duplas, pra daqui a pouco não falar que tá tendo panelinha, que só tá uma dupla com uma dupla. Rachou o elenco, pô. Como se rachou o elenco? Falaram que a Lari fechou a cara. Falou, não, não vou fazer minha meta de cristão hoje, não. Vou entregar tudo sábado, porque tiraram o... Quem que foi? Um montanha de mim. Ixi. Alguém, alguém... Aí ela não quis fazer a meta dela mais, pô. Falou que ia fazer só sábado. Entregar tudo de uma vez só no sábado. Caralho, mano. E eu percebi isso, a galera não gosta de ser mandada, tipo, não gosta de falar, não faz desse jeito, faz do outro jeito, não faz isso. Ou você, igual, tipo, esses dias eu separei quatro pessoas fazendo o chá e quatro pra ir procurar a pólvora, que nós tínhamos uma encomenda de bala. A rapaziada que foi procurar a pólvora ficou meio pá, pô. Que fita, hein, malandro. O comércio tá fechado, meu amigo. O comércio tá fechado, meu amigo. Ah, cadê? Ah, Bruno João, pai. Bruno João. Eu falei, eu vou pegar no pé mesmo. O que foi? Eu vou pegar o carro que chegou aqui. O que ele perdeu, hein. Oxi. Oxi, 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 oxi. Oxi, 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 oxi. Rapaz, 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 rapaz. Roubei, carro roubado na mecânica. Nenhum laranja, carro roubado na mecânica. Nenhum laranja. Descendo na mecânica. Moleque, sai. Ah, uma moça. Eu, madame, tem como você me levar atrás daquele carro que eu fui roubado ali agora? Eu tô assim também, viu? Tá, pá, cadê você, pô? Mano, pelo amor de Deus, meu carro tá chido e foi. Bora, eu te pago. Pega a moto do GTM, pega a moto do GTM, pega a moto do GTM ali, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O GTM tá mexendo, véi. Não tá não, é nóis pra mexer, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, pô. Eu tava apagando ela o carro. Bora. Pera aí, fica um bro com o carro dela? Ah, ela tá cheia de coisa aí, ó. Ó, dinheiro sujo, droga pra caralho. Ela ia atrasar lá também, ó, pô. Atrasar o lado e nós pegar esse carro dela aqui, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.